Se eu fosse você Se for no meu lugar só uma vez na vida Depois que ela falou não volto Eu voltei pra antiga vida Engatado, adornecendo nas bebidas Você é amigo ou fiscal de sofredor Se acostuma com essa sere e nem repara Espuma escorrendo no copo e jones correndo na cara Você é amigo ou fiscal de sofredor Se acostuma com essa sere e nem repara Espuma escorrendo no copo e jones correndo na cara Essa me dá vontade de beber, amanhecer jogado Batei na cabeça, na sargento e deu um cachorro abandonado Essa dá vontade de tomar um caminhão de pinga Falei! Não deixe meu saco, deixe meu copo Se for no meu lugar só uma vez na vida Depois que ela falou não volto Eu voltei pra antiga vida Engatado, adornecendo nas bebidas Alô, você é amigo ou fiscal de sofredor Se acostuma com essa sere e nem repara Espuma escorrendo no copo e jones correndo na cara Alô, você é amigo ou fiscal de sofredor Se acostuma com essa sere e nem repara Espuma escorrendo no copo e jones correndo na cara Pode aplaudir que a moda é boa, meu amigo Muito bom Obrigado, gente